Simbora de informação, novidade, hein? Agora o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Terezina passa a realizar a prova de vida com reconhecimento facial. Atenção aos prazos também, viu, desse procedimento. Mas quem tem os detalhes pra gente é o Rony Oliveira, que está ao vivo aqui no Telão do Balanço Geral Manhã. Que prestação de serviço, hein, Rony? É com você. Oi, Trace, bom dia pra você mais uma vez e pra todo mundo que já tá cedinho acompanhando aqui o BG Manhã, tudo que é informação do nosso jornal. Exatamente três, inclusive o prazo já vai começar a partir desse mês. Tanto pra quem é aniversariante desse mês, como pras pessoas que aniversariaram de janeiro até março. Mas a gente vai conversar agora com o Kennedy Glauber, que é presidente do IPMT e ele vai poder explicar pra gente com mais detalhes essa informação. Bom dia, presidente, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Queria entender um pouquinho como é que vai funcionar essa nova prova de vida que a partir de agora passa a ser realizada com uma modalidade diferente, que é o reconhecimento facial. Bom dia, Rony, bom dia, Trace, bom dia a todos os nossos telespectadores. Agradeço o espaço de poder estar divulgando aqui um pouco sobre o nosso trabalho. Bem, essa modalidade que inicia agora em abril, ela é uma modalidade 100% online. Através desse procedimento, o aposentado e pensionista vinculado à folha de pagamento do IPMT, ou seja, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Terezinha, eles vão poder estar realizando de forma 100% online através do aplicativo, de forma tal que a gente possa ter essa confirmação da prova de vida dos nossos servidores. Assim como o Rony destacou, esse procedimento está começando agora no mês de abril, ou seja, aqueles aposentados e pensionistas que aniversariam no mês de abril terão até o final do mês para fazer um procedimento. O procedimento será feito 100% online através de um aplicativo, é o aplicativo Meu RPPS, está disponível em todas as plataformas digitais, tanto na Play Store, para quem tem Android, quanto para Apple Store, para quem tem o iPhone, iOS. Então, através desse aplicativo, o nosso aposentado ou pensionista vinculado, quero deixar bem claro, vinculado ao IPMT vai poder estar realizando o procedimento da prova de vida. Então, a partir desse mês, todos os meses, as pessoas que estão aposentadas e que têm relação vão poder fazer a prova de vida através desse aplicativo? Exatamente. A gente aprovou, na semana passada, no Conselho de Administração, a resolução que nos dá a segurança jurídica para realizar esse procedimento de forma online. Então, sempre no aniversário do nosso aposentado ou pensionista, ele deve ficar atento de realizar o procedimento pelo aplicativo. A gente vai iniciar agora em abril e nos próximos meses, sempre quando for o aniversário do aposentado ou pensionista, ele precisa estar atento para realizar. Aqueles que aniversariaram de janeiro, no mês de janeiro, fevereiro ou março, eles terão até o final do ano para realizar o procedimento, tem um tempo a mais. Então, a partir de agora, de abril de 24, sempre, sempre no mês do seu aniversário, o nosso aposentado ou pensionista deve ficar atento para realizar o procedimento no aplicativo. Essa inovação, ela foi escolhida, apresentada para aprovação, por conta da falta de pessoas que estavam indo fazer esse reconhecimento ou o que foi pensado? Exatamente. A prova de vida é um procedimento muito importante para a gente cuidar na saúde financeira e atorial do nosso fundo previdenciário. Por quê? Porque a ideia é que, periodicamente, a gente possa estar verificando a nossa folha para estar ali constatando um eventual pagamento indevido. Então, esse procedimento está sendo feito agora de forma online, já como parte de um projeto macro de modernização e profissionalização do IPMT, na gestão do prefeito Dr. Pessoa, que inicia já no início de 2021. Então, com essa ferramenta, a gente consegue realmente trazer um instrumento que vai fazer com que o pagamento dos benefícios tenha mais legitimidade. Isso vai realmente, com certeza, cortar despesas de pagamentos indevidos, digamos assim, e também olhar de uma forma mais equilibrada e sustentável para o nosso fundo previdenciário. Presidente, muito obrigado por receber a nossa equipe. Foi um prazer conversar com você e esclarecer essas dúvidas para toda a população. Muito obrigado. Então, é isso, Tracy. As pessoas aí de casa, aposentados, pensionistas que estão ligados ao IPMT, atenção aos prazos. Já a partir desse mês, você vai precisar fazer a sua prova de vida, mas dessa vez, nessa modalidade 100% virtual, através do reconhecimento facial no aplicativo que o presidente acabou de falar. Tracy. Obrigada, Rony, pelas informações valiosas, por sinal. Um excelente trabalho por aí. É isso, gente. Está aqui a informação para você. É prestação de serviço. Atenção aos prazos. Assunto sério, viu?